Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Jerry Oliveira Hoje eu trouxe uma gameplay diferenciada Eu vou mostrar aí nesse vídeo a camuflagem e ouro que eu tirei nas armas no Call of Duty Modern Warfare Espero que vocês gostem aí do vídeo, pessoal Eu estou um tempo aí sem postar vídeo devido ao trabalho, não estou conseguindo jogar muito Eu faço lives na Mixer, eu vou deixar aí o link na descrição E na Twitch TV Espero que vocês gostem aí do vídeo, pessoal Um abraço do Jerry Oliveira E aí 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 E aí